Hahahaha Começando mais um tal que show Eu quero começar esse programa bem rápido Porque o programa hoje vai render, ok? Você aí meu amigo que tá assistindo o programa Já habilita a notificação É o sininho, a porra toda Se inscreve, divulga, compartilha, faz a porra toda Que tá no ar o tal que show Hahahaha Olha só O meu convidado de hoje É um dos poucos ex-BBB Que tem algo na cabeça O cara é escritor, o cara é poeta, jornalista E agora foi contratado pra Jovem Pan Tá lá no Morning Show Uma salva de tiros pra Adriane Jorge Hahahaha Prazer ter você aqui, porra Prazer é todo meu, presidente Eu sou seu fã demais Quer dizer, eu sou seu fã com algumas ressalvas Mas vamos lá, né? Você acabou chegando na Jovem Pan Uma tarefa difícil Olha, por enquanto tá sendo uma tarefa fácil No sentido de ser uma coisa muito alegre Muito bacana A minha recepção lá Foi muito boa Tutinha Que é o dono Me deu uma televisão Me deu um flat Perguntou se eu precisava de mulher De afeto, de amor De amizade Falei, Tutinha me liga que a gente vai conversar Sobre metafísica e poesia Falei, não, amigo eu não tenho Não quero Tranquilo Mas eu digo uma tarefa difícil Isso porque a situação que você entrou no Morning Show Ah Pra substituir um cara Que é o Caio Coppola Caio Coppola é um gênio Caio Coppola é um dos mais brilhantes nomes do jornalismo brasileiro Que se fincou em pouquíssimo tempo De uma generosidade Foi comigo e ele me cita Ele me elogia É um cara assim Que foi de uma generosidade ímpar comigo E de fato há uma dificuldade Porque havia uma expectativa realmente Em relação a saída do Caio Havia, que todo mundo sabe não é segredo Um clima de ressentimento ali na bancada Saiu de uma maneira meio torta Meio difusa Foi pra CNN Todo mundo está sabendo disso E assim É uma tarefa gigantesca Substituir uma pessoa Que criou uma mitologia em torno de si Como é o Caio Coppola Mas a recepção em relação aos comentários Que eu vejo no Youtube Foi muito positivo isso Foi extremamente positivo E é assim Pra mim é uma honra Ser inclusive equiparado Eu vejo alguns vídeos no Youtube Adriles a Caio Coppola Dá uma voadora Não sei o que É muito bacana É muito bacana Mas como te descobriram aí Pra você ser o comentarista Porque você cobriu primeiro Foi férias Sim Eu fui descoberto numa entrevista Casual O Pedro Bial Tinha falado que o único amigo Que ele fez na história do BBB Tinha sido eu E de maneira generosa também Me teceu mil loas Falou que eu sou o único cara Que dá pra pensar lá Que eu sou inteligente Enfim Porque eu sou um grande poeta E aí o Arcon Produtor do programa Me chamou Fiz uma entrevista Tive uma recepção Da parte do público E deles mesmos Calorosíssima E o Caio entrou de férias E eu segui Nesse rodízio Que eles fizeram Pra substituí-lo Que eles pegam gente da casa E me pegaram como escravo Voluntário afetivo Durante uma semana Por esse Caio Gostaram muito E aí o Caio Não sei como foi a saída dele Saiu de um dia pro outro No dia seguinte O Arcon me liga E falou Olha, vem pra cá Não te prometo nada Você vai ficar escravo voluntário A gente arruma um buraquinho Pra você ficar assim E eu vim E aí eu tô até o momento E antes de dizer Você tava fazendo o que? Eu tava Eu era corrupto da Rouanet Não? Eu era Quer dizer, eu sou poeta Mas viver de poesia no Brasil É um pouco difícil É difícil Eu tinha um projeto Na Lei Rouanet De fazer palestras Em torno de todo o país Com fomento de leitura de poesia Eu pegava temas Tópicos da vida cotidiana das pessoas Morte, religião Política, etc. E relacionava poesias De autores clássicos brasileiros Eu, inclusive Internacionais E fazia uma espécie de sarau Palestra em escolas de periferia Faculdades Eu fui desde a PUC de Curitiba Até colégio do interior de Sergipe E você morando em BH? Sim, morando em BH Mas viajando, correndo o país todo Olha só E foi difícil pra você Tirar o estigma de ex-BBB? Cara... Ou ainda você carrega isso aí? Carrego, mas é das pessoas Que não necessariamente me conhecem Porque eu já entrei como um tipo de Não tô dizendo Nem me elogiando Mas um tipo de ruptura de um padrão O BBB 15, o 14 Só tinha gostosa e gostosão Aí eu lembro Quando eu fui fazer a inscrição Porque eu tava desempregado Tinha levado um pé na bunda Ia fazer um mestrado Acabei fazendo o BBB Aí eu falei Adriles, eles querem gente esquisita Aí eu fui lá e entrei Mas tinha na minha edição Um teólogo Jogador de pôquer Um artista plástica Um ativista social E tinha um poeta Um escritor E o que te motivou a fazer isso aí? Foi a falta de emprego mesmo? A falta de emprego Junto com a vontade de... Sei lá Uma coisa que é muito parecida Com o que o Pedro Bial faz De alterar o conceito de cultura pop Fazer uma coisa mais elevada Mais erudita Transformar o BBB Numa espécie de programa Literatura de Dostoiévski Achou que você ia chegar lá E ia ficar declamando Não, eles colocaram poemas É não? Não, mas eu... Porque eu acho que o BBB, cara Falando bem do programa Realmente uma análise fria É um palimpsesto Palimpsesto é o que? Tem várias camadas Palimpsesto Palimpsesto é um quadro Que tem várias camadas Tem vários quadros por trás Entendeu? Tem que falar devagar Calma, calma Calma, calma Estou explicando Vou explicar E assim A despeito dele ter essa linguagem pop Adolescente Meio boboca Que algumas acham que é meio frútil Mas não É o único programa da televisão Que tem um processo de desnudamento De caráter dos personagens Você entra lá, por exemplo Teve um ativista social na minha edição Que entrou como herói Bonito Elegante Saiu como vilão Então as pessoas Revelam Pra si mesmas Pra elas mesmas O que que elas fariam Até onde elas iriam Por dinheiro Por poder Por projeção Por fama Tem gente que vira santo Tem gente que vira idiota Tem gente que vira canalha Lá dentro Quem que era isso aí? Ah, não vou citar o nome dele É bom Mas essa foi a experiência mais louca da sua vida ou não? Ou foi tranquilo pra você? Não, eu tive umas questões sexuais na vida Que foram menos, mais esquisitas Como assim, porra? Transar com animal? Não, nunca transei Ah, você falou de... Porra, eu perguntei do BBB Experiência mais estranha Você fala de experiência sexual? Você fala de experiência estranha que você tem na vida Vem na minha cabeça uma série de coisas não confessáveis Talvez seja estranha e mais vista pelas outras pessoas, né? Nesse sentido, porra Animal não envolve animal? Não, zoofilia não Eu sou 1.8 da escala 15 de sexualidade O mais porque eu gosto assim de uma coisa estranha São as transexuais operadas Eu gosto muito de mulher grande assim, entendeu? Mas quando elas tem algumas polegadas a mais nos lugares não indicados eu fico com medo Pabllo Vittar, isso aí? Pabllo Vittar, se ele fizer uma cirurgia Se ele cortar umas coisinhas assim Aquela da novela das oito Eu acho que assim, com certo cuidado Tem uma trans na novela das oito? Você mesmo? Glamour Garcia Eu acho que eu encararia Mas assim, com certo cuidado Pra não... Enfim, como é que eu posso dizer? Sem ser homofobia Pra não tocar em umas partes inadequadas Não é uma questão de homofobia não Não, tem gente que acha que eu sou viado Não tem problema com isso não Pois você não é não, porra Eu gostaria de ser Viado hoje Tem uma vida muito melhor Mulher dá um trabalho Mulher te processa Você olha pra lá Você tá assediando Você tá abusando Eu tenho medo Mas a galera Acho que você queima o brilho Não queima, eu gostaria O gay tem uma vida muito mais liberta Ninguém fala que ele é assediador Que ele é abusador Então é uma maravilha ser gay hoje Não, mas você falou Você ficou preocupado Não sou, gostaria de ser Me ensina Eu não sei, porra Eu não sei ser, porra Dizem que o Carlos gosta de uma trans também Olha só Boato Deixa o meu menino aí Hein? Deixa o meu menino brincar, porra Você falou Você ficou meio receoso de falar É como que eu vou falar Pra não ser homofóbico Mas, pô Se você tá falando de pegar trans Você já não é homofóbico Só não quer encostar em parte Que não lhe deseja Exatamente Eu tenho essa coisa esquizofrênica Transsexual Eu acho bonito assim Algumas né Algumas são muito femininas Mas eu lembro de certas estruturas assim Na anatomia Pirota É Aí eu fico confuso Aí me dá um medo Entendeu? Será que esse aí Não é porta de entrada aí Pra você descobrir aí Que você pode Tá ok? Porta de entrada tudo bem Porta de saída não Porta de saída eu tenho medo O Rogério Skylab fala bastante disso Que ele Ele achei interessante a figura trans assim É, mas ele Ele é bem resolvido com isso Eu não Eu tenho medo das coisas assim Eu vou mas Vou com receio Assim Eu Mas já pegou Não Que eu saiba não Que agora hoje tem Que eu saiba não Que eu me lembre Mas agora voltando pra experiência estranha do reality Perfeito Você iria pra algum outro? A fazenda por exemplo? A fazenda não acho que não queria Gostaria de animais do meu tipo Ela gosta de uns animais mais toscos Mais belos Mas se eu te convidassem lá Falar Mais agressivos Vou te pagar 100 pau aí Pra você vir aí Depende Se o Tutinha me der um salário A gente pode fazer uma negociata assim Mas por experiência Você gostaria de ir ou não? Cara eu gostei muito de fazer um reality show Essa experiência humana De ficar com gente completamente diferente de você Trancada Você ser obrigado exatamente a conviver Com o diferente Coisa que eu já faço De maneira Com muito gosto Eu acho que Eu como escritor Eu gosto de transitar entre pessoas Que são diferentes Serve pro material pra você É material humano Entendeu? Se você convive só na sua bolinha Ah você é conservador Você só trabalha com padre Se você é gay Você só vai em balada de LS Não! Eu gosto de ir em missa Em balada de LS Falar com travesti Falar com Kid Begala Falar com estudiosos de literatura comparada Eu acho que essa mistura Esse caldo É que faz a experiência humana Entendeu? Se você fica só na sua bolinha Você vira um masturbador Do seu próprio autismo Da realidade Olha que bonito isso Você vira masturbador Do seu próprio autismo Perfeito Adriles Jorge Perfeito E lá na Jovem Pan Como que é essa diferença aí De você estar lá com a turma da esquerda Ser um cara conservador aí? A dinâmica da bancada é essa né? Você tem quatro esquerdistas E um pra ser ceifado Castrado por todos É legal Eu me sinto um Jesus É mesmo? Eu me sinto um Cristo crucificado Parece que eu sou um macho Em nome da experiência humana mais elevada Que uma visão limitada de mundo Aí quando as pessoas xingam Hoje o Fefito quase me chamou de tarado lá Por que pô? Eu falei que existe uma zona cinzenta Entre um homem e uma mulher Que às vezes não Não é exatamente não Aí falou que não é não Pra ele Contestou isso pra mim É um taradão Aí assim E quando você contrasta Aí se a pessoa te olha com cara de nojinho Eu que sou E me acho um Jesus patológico Dá vontade de beijar na boca Da pessoa que me crucifica Deixa eu te amar Jesus manda amar os inimigos Eu amo quem me apedreja Eu tenho tara com quem me apedreja Eu gosto É mesmo? Gosto Caramba, mas qual que é esse lance aí do não é não Porque às vezes a mulher faz o chamado por doce Exatamente Não é não É uma frase de boutique de cartão postal Que não significa porra nenhuma Assim, é claro que se uma mulher se afastar fisicamente Você consegue dizer que ela fala não Exatamente Agora, eventualmente na história de todos os séculos Quando você chega perto de uma mulher Ela faz um charme Você acha que existe Você acha que você chega perto de uma mulher por gentileza Por obsequio Vamos ter uma tertúlia amorosa agora E a mulher fala Uma tertúlia amorosa Aí ela fala Ah, claro Vamos fazer um consentimento em Como é que é? Assinar Fazer o contrato Ali no cartório fazer um contrato Não é assim, cara A mulher faz um charme A não ser que você seja o Alain Delon ou o Brad Pitt Agora, quem é mais desprivilegiado esteticamente como eu e você? Eu falo pra você A gente tem O meu cabelo é bonito A gente tem O meu tá ainda A gente tem que se aproximar Tem um processo de conquistas Insistir um pouquinho Insistir um pouquinho Agora, esses pseudo-progressistas querem castrar qualquer tipo de aproximação E você acha que é por isso que a molecada tá meio frouxo? Tá tudo viado Tá tudo viado Tá tudo frouxo Tá tudo frouxo Eu lembro de uma feminazi dando uma entrevista na Globo News, se não me engano Ela falava assim E o cara confuso Olha, a zona de assédio e abuso às vezes é muito confusa Aí a mulher fala assim Olha, se a mulher Se você ficar confuso se é assim ou não Se a mulher for ambígua É não Eu tava virgem até hoje Eu tava virgem até hoje Se você tivesse dúvida, você não comia ninguém Entendeu? Exato Me Too é um movimento de mulheres que resolveram se insurgir contra os taradões do poder de Hollywood Assim Ah, sei, sei E aí coloca lá O Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1983 O cara não tem jeito de responder Não lembra porra nenhuma Não lembra nem a mulher que ele comeu no mês anterior, quanto mais em 1983 E o cara é visto como tarado e jogado Aí o Wall coloca lá Tarado, Dustin Hoffman, abusador, assediador Agora, quando é o Dustin Hoffman, ainda tem uma possibilidade de ter voz E quando é um cara desconhecido? Entendeu? Ou o Neymar? O Neymar O Neymar Se a mulher não fosse completamente uma desmiolada Se ela fosse um pouquinho mais inteligente O Neymar tava ferrado, cara Tava visto como estuprador até hoje É porque ela se descontrolou completamente Deu informação contraditória Fez vídeo maluco Agora, você percebe o que aconteceu quando apurou o negócio do Neymar? A primeira coisa Jogou pedrada ao Neymar, canalha, assediador, estuprador, violentador Depois que a história foi desbaratinada É tanto que agora aconteceu outro caso dela aí Exatamente Outro cara que ela acusa de abuso, que ela acusa de assédio Esse negócio de progressismo Que acha que todas as mulheres são boas Todos os homens são ruins, opressores Macho opressor branco Esse trem é um negócio horroroso Porque você pega a exceção Porque o crime é uma exceção Um cara que estupra uma mulher é uma exceção Um cara, sei lá, que bate num gay na Avenida Paulista é uma exceção Mas as pessoas, esses pseudo-progressistas perigosos Pegam essas exceções e transformam numa regra E aí todo mundo fica suspeito Antes de qualquer tipo de ônus de prova Ser um cara que abusa de mulher Então ser um canário, ser um escroto Só por ser homem você já é abusador E é uma espiral do silêncio Entendeu? Porque aí pode ser que Eventualmente uma mulher que seja mau caráter Ou um negro ou um gay, sei lá Um desses grupos Que são historicamente discriminados De fato, eu não nego Chega e fala Você fez isso comigo E você tá sendo racista, nazista, fascista E você Se aproveita É, vira uma espiral de silêncio Porque aí A pessoa que é má intencionada Se coloca no lugar de vítima Pra poder fuder com o outro Sacanear com o outro Sem sofrer represália Porque ela é a vítima preferencial Percebe? A sacana? O senhor ganhou eleição muito com esse tipo de coisa Porque as pessoas não aguentam mais Ser chamadas de racistas, nazistas, homofóbicas Por fazer piada Você acha que isso acaba segregando mais? Por exemplo O camarada fala assim Eu não vou contratar, por exemplo, um negro Porque eu sei que em algum momento ele vai usar isso contra mim O senhor tocou na ferida exata Nos Estados Unidos tem empresas Tem matérias nos jornalistas falando sobre isso Que os caras não contratam mulher Aí cria exatamente o negócio oposto do que os progressistas querem Não contratam mulher Por quê? Eu morro de medo Você tem uma reunião com uma mulher lá E a mulher te acusar de assédio E você vai perder E se você não perder O que acontece? Seu nome vai pra CNN Seu nome vai pra grande mídia E você tá fudido E você vira visto como estuprador Até você provar na justiça No Brasil hoje Então tem que demorar 30 anos pra provar Até 4 instancias Você já é visto pela mídia Se você for um CEO Sei lá, de um McDonald's Por exemplo Você é visto como estuprador Assediador, nazista Tô falando do CEO do McDonald's Que aconteceu isso Aconteceu O cara foi demitido Ou pediu demissão Porque tinha uma regra Mas é uma loucura Mas não foi por acusar Mas isso é um sintoma Foi consensual Olha só que loucura Que a gente tá vivendo Uma coisa consensual Entre o cara e a funcionária Não poderia ter relações sexuais afetivas Entre um chefe e uma empregada Mas mesmo que seja Você tá enfiando Você tá se colocando na vida pessoal das pessoas Mas mesmo que seja uma regra da empresa sabida É patológico Isso aí é um problema É loucura As pessoas estão interferindo na vida afetiva sexual das pessoas íntimas Mas isso trouxe algum malefesto pro CEO O pessoal chegou sem saber da história que é consensual Fala assim Pô esse cara aí mano Exato Aí fica Já fode a vida do cara Fica exatamente aquela lembrança O cara aproveitou da empregada Não E todo relacionamento sexual Vamos ser sinceros Tem uma coisa de poder Pode ser poder econômico Poder de beleza Poder de inteligência A mulher idealiza de alguma forma o cara Alguma coisa A sexualidade dela não é visual A gente é tarado babão A gente vê uma mulher bonita Depois que a gente vai querer ver a personalidade da mulher Não, a sexualidade da mulher é mais madura Mas ela idealiza algum tipo de poder Pode ser financeiro Pode ser poder de um grande empresário Para as mais interessadas Pode ser um poder intelectual Um poder moral De uma pessoa muito boa Muito bacana Muito generosa Ou muito bonita Sei lá O poder é um elemento de atração sexual E você querer ceifar isso dentro Como uma regra Dentro de uma empresa De uma escola De uma instituição É uma maluquice É um sintoma de uma sociedade doente Pseudo progressista E você acha que só tende a piorar Ou você acha que a turma, a massa A informação está chegando E o pessoal fala Não, pera aí porra Não é assim também Não, graças a eleição do senhor Do Donald Trump Que eu acho que vocês exageram um pouquinho De vez em quando É por quê? Porque vocês são um sintoma O que a gente está discorrendo aqui É sobre os exageros Do politicamente correto Você não pode falar nada Você não pode dizer nada Você não pode se aproximar de ninguém Se não ser visto como racista Nazista, fascista, etc A eleição de pessoas como o senhor Como o Trump Que estão cagando E andando por essas regras De politicamente correto Que às vezes cometem uns desvios Assim Umas basófias meio malucas Assim É um sintoma disso De uma sociedade Que está cansada Dessa encheção de saco Dos exageros Do politicamente correto Agora eu não sei te dizer Se esse tipo de eleição Por exemplo De políticos Politicamente incorretos Vão melhorar o problema Ou vão acirrar o problema Porque hoje no Brasil A gente tem uma polarização drástica As pessoas quase saem no tapa Aliás de vez em quando saem Abraço Augusto Na Argentina lá A gente achou que ia se livrar Daquela porra esquerdista Aí me volta aí A turma da Kirchner lá É que merda né O que você acha que aconteceu ali? Eu acho que isso é um problema psiquiátrico É síndrome de Estocolmo Neguinho Toda a responsabilidade Toda a responsabilidade Pela miséria Pelo fracasso econômico Da Argentina É oriundo da Kirchner De um pessoal peronista Populista Que faz a economia Uma merda O problema foi que o Macri Não foi liberal o suficiente Ele foi meio arregão Foi arregão Ele foi um social-democrata Ele flertou com grupos aqui Com grupos ali Por isso que eu tenho muita esperança No governo do senhor No Paulo Guedes Porque ele não arrega Entendeu? Eu vou fazer um governo liberal Vou privatizar até banheiro do Planalto Estou cagando e andando para a opinião de vocês O Macri não O Macri flertou Deu um aumentozinho aqui Pro funcionalismo público Fez uma concessão ali Tomou na tarraqueta Não fez um governo liberal Fez um governo Meia boca social-democrata E perdeu Aí a economia Mas você acha que ele arregou por quê? Com medo De perder popularidade? Medo Exatamente Governo que começa com medo De perder popularidade Se ferra E olha só que bacana Que foi o governo do Bolsonaro Ele não teve medo De enfrentar uma rejeição pública Em relação a reforma da Previdência E não só conseguiu Fazer com que a população compreendesse A necessidade de uma reforma da Previdência Que sempre foi impopular É muito simples É um neguinho Não pode falar neguinho É O cara O cara vive 80, 90 anos Aposenta com 50 Quem vai pagar a conta Para o sujeito ficar 30, 40 anos aposentado? Porra Aí você tem que fazer Você tem que fazer uma reforma Você tem que cortar na carne E tem que cortar na carne Você tem no meio de funcionários públicos Que ganha horrores E trabalha pouco, etc Enfim Eu acho que é isso O governante tem que ter peito Para enfrentar essa pressão Mediática Politicamente correta Progressista De esquerda O Macri não fez isso Tomou na terra raqueta E como você enxerga aí agora que O Evo Morales Deu aquela renunciada Você acha que Como que vai caminhar agora a Bolívia lá? Foi golpe, né? Foi golpe? Golpe do Evo Morales na população Desfraudou na mão dura o sujeito assim Eu espero Eu não sei o que vai acontecer Eu espero que tenha eleições o quanto antes Entendo a sublevação A revolta do povo Querer quebrar tudo Pô, você tem um cara que tá 13 anos no poder Quer se perpetuar Frauda a própria eleição Enfim Aquela frase famosa De que é preciso trocar os políticos Pesas as mesmas razões Que se trocam as fraldas É perfeita O sujeito que quando fica muito tempo no poder Cria uma espécie de autismo narcisista O cara acha que tá tudo bem Que ele é um príncipe Que ele tá outorgado como imperador Aí perde o contato exatamente com os anseios do povo Com a própria realidade Começa a fazer desmandos De maneira muito natural Por isso que ele tem que ser trocado Visceralmente O Morales não quis fazer isso Já teve um referendo lá Da justiça Falando que ele não poderia Da justiça não Da população Que não queria Que desse um quarto mandato E ele foi do mesmo jeito Aí tentou Ganhar na mão grande Se ferrou Rodrigo, você é o cara que tem Opinião muito incisiva aí Eu vou pôr uma foto de umas turmas aqui Queria que você falasse a respeito de cada uma Põe lá Aí O tofinho aí A Dias Péssimos e a Dias Toffoli Eu acho que é Ele é símbolo de uma instituição que não respeita a si mesmo Eu acho que o que esse cara fez como presidente Jogando esse julgamento de segunda instância Que foi pavoroso Ele voltou Pensa bem A história dele é suja Porque ele voltou Ele retrocedeu a um clima de impunidade que havia Que era o que Rico nunca vai pra cadeia Nunca ia Tava sendo por causa da Lava Jato Por causa do julgamento da prisão em segunda instância Ele voltou ao clima de impunidade Que é só pobre que vai preso Que pobre não vai preso nem em primeira instância Quando pega numa boca de fumo o rapaz lá Prisão preventiva Já vai pra galera É uma vergonha O congresso vai conseguir reverter isso aí não? Se não houver pressão popular Feia nas ruas O congresso vai deixar tudo como está Porque metade lá meu filho Está tudo implicado em acusação de corrupção Tem que ter pressão popular Pô, próximo aí O que você acha Você como um grande pensador O que você acha dessa mente brilhante? Eu gostava muito nele Eu gostava muito dele no começo Depois eu acho que ele deu uma esquerdadinha Ficou meio convenção do PSOL Faz umas frasezinhas meio de para-choque De caminhão, assim Virou meio coach, eu acho que deslumbrou muito Mas é um cara inteligente, é um cara brilhante Que eu ainda respeito, mas Perdeu um pouquinho É, perdeu uma mão aí Comunista Esse aí Grande companheiro de bancada aí Ele tá sorridente, tá gentil Tá agradável Eu acho que a gente aprende, eu vou voltar a dizer Pelo contraste, eu acho que a diferença Nos torna pessoas melhores Entendeu? A distensão de opinião Torna a gente mais interessante, é um cara que Pensa profundamente diferente de mim Mas sempre me tratou com extrema gentileza De vez em quando faz uma cara de nojinho, assim, no meio do programa Mas é natural, é algum esgar Assim, de algum desavento Mas assim, eu acho que É no contraste, no debate, a coisa Dialética, platônica, tese, antítese Síntese, a gente cria Um consenso comum, eu acho que nesse sentido É um complemento, toda pessoa que pensa diferente Da gente, faz com que a gente Conteste as nossas próprias opiniões E pense para além da caixinha E como comentaria essa política Ele é um bom fofoqueiro ou não? Mas a política hoje é uma enorme fofoca A fofoca é o humanismo Todo mundo, se todo mundo souber da vida íntima de todo mundo Todo mundo melhora Todo mundo compartilha Os mútuos vícios E político com vício é o que mais tem Aécio Neves, põe o próximo aí Boninho Cara, Boninho é um esfinge Eu conversei com ele 36 segundos uma vez É mesmo? Ele não tinha comida, estava com um quarto não muito agradável Ele estava mais gordinho Mas assim, é uma pessoa que Malou bem Ele fez um programa Alavancar o BBB O maior BBB do mundo É um grande diretor de televisão É uma pessoa que eu respeito É o que mais durou? É aqui? Sim, são 20 edições, né? Pelo amor de Deus Chegou? Hã? Chega, né? Agora vai ter uma edição comemorativa Dizem que eles vão colocar pessoas famosas Vai que você entra também Enfim Não quer viver lá não Mas é uma pessoa que eu admiro Ô, o Glennzinho Ah, estive tete a tete com ele Eu não sei se você está lembrando Quando o Augusto tocou ele de maneira indelicada Me colocaram para falar com ele Aí a Paulinha, a produtora do Pan Falou, não chega agressivo Ela ficou assustada Porque eu fiz uma pergunta meio dura Eu não bateria Porque ele é um doce de pessoa Depois veio me dar um abraço Acho o trabalho dele horroroso, né? A Lava Jato, porra Ele ganhou aquela porra do prêmio lá, porra? A Lava Jato Pois é, você vê quem O prêmio diz mais sobre quem premia Do que quem é premiado Então o cara que premia está complicado Ele é assim O trabalho dele é execrável É absolutamente abominável É chamar de corrupto As pessoas da Lava Jato Que fizeram o trabalho mais eficiente De combate à corrupção Na história da República Talvez fossem os únicos que fizeram Aí chega um cara desse Não porque o juiz conversou com o promotor Não pode porque ele é corrupto Porra, isso é indecente Isso é imoral Isso é canalha É mais tão canalha Quanto o Gilmar Mendes Que endossa todas as teorias dele Agora, pessoalmente é agradabilíssimo Agora, grandes canalhas são gentis Parece o Kiko do Chaves É, bochechudinho Próximo Mais alguém aí? Meu menino Olha, Flavinho Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar Flavinho é um problema, né Ele fez Vamos dizer assim Ele fez o que todo mundo faz Como vereador no Rio de Janeiro Que é a famosa rachadinha Mas não adianta Foi uma corrupçãozinha Mas foi Foi, pô Entendeu? E aí o problema Que me desagrava É o Bolsonaro Está quietinho, por exemplo Tudo bem É, ele não pode xingar o STF Mas dizem que ele fez um acordinho Aí o senhor com o Dias Toff Você livra meu menino Que o Lulinho se livra Entendeu? É, o Bolsonaro E o Bolsonaro foi eleito contra isso Agora é foda, né E ir contra a família A favor dos princípios É sempre difícil Você acha que teve mesmo? Olha, eu desconfio Que existe alguma coisa estranha Aí, entendeu? Tem alguma coisa neboa Eu acho que alguma coisa estranha Em relação ao silêncio do Bolsonaro Porque ele sempre foi um cara Que falou muito Tudo bem Ele não tem que ficar Criando confusão Com o STF O senhor não tem Ficar criando É, mas é o que eu falei Se você tem a culpa Tem que pagar Se tem a culpa tem que pagar Tem que pagar Inclusive na própria carne, né, presidente? É isso mesmo Põe outro aí Meu menino, pô Deus me livre A dona aí Olha, aí é personificação do mal Aquela que nem se pode dizer o nome É, aí é aquela Exatamente É Voldemort É Satanás Desconjuro, entendeu? É uma pessoa Eu acho que personifica A Maria do Rosário Aquela cena Que exatamente Exemplifica a teoria minha A pessoa que se faz de vítima Para poder foder o outro Sem sofrer represário Aquela cena Que ela passa Para os deputados esbarram Me empurrou Me empurrou Aquilo é a personificação Dessa tese É a personificação Da esquerda brasileira hoje Você acha que ela não tem Credibilidade nenhuma? Zero É assim, é uma das maiores vergonhas Da história política do país A pessoa Inclusive Que deslegitima A luta real De pessoas que são vítimas reais Essa pessoa É uma completa dissimulada Que se coloca no lugar de vítima Para poder sacanear os outros Doidinha Põe outro aí Quer dizer A dona aí A Thalita? É, a Thalita Você era afim dela Não, vocês vão enganar Era a Tamires Mas eu pegava também Foi o que eu falei para a produção Era outra Era a Tamires Eu sabia que vocês iam errar Mas eu pegava também Não tem preconceito não E a outra? Qual que é essa aí? Tamires Essa qual é? Thalita E a outra? Tamires E essa qual é? Thalita e Tamires É dupla sertaneja Mas as duas emagreceram muito Eu gosto de uma mulher mais rechonchudinha Aí ela estava cheia de colágeno Cheia de chudinha A sua minha bom fim Você ia ou não? Eu ia se não tivesse discussão ideológica Mas enfim Você gosta de uma Eu gosto de opulência No Joyce Hoffman Eu acho que esse negócio de mulher muito magra É coisa de estilista gay Que é que as mulheres Fiquem retas como um rapazinho Do ponto de vista neurológico Que atrai numa mulher É o físico de uma boa parideira Isso é sério, não é piada Não é não Mulher com seios fartos Bunda grande Quadril largo É boa parideira Entendeu? Isso que é o signo da beleza Aí vem nos anos 70 Um tanto de estilista Que não tem exatamente O desejo Voltado para a mulher E cria um padrão A elegância e a beleza feminina Agora tem que ser tudo esquálida Tudo igual o rapazinho Retinho Sem curva Eu acho que é uma Uma vingança inconsciente Contra a heterossexualidade Eu falo para as moças Mas não adianta Elas vão na cabeça Dos estilistas E essa moça aí Você apaixonou o réu Ali lá dentro A gente fica confinado A gente fica meio doido A gente acha que o universo Se circunscreve Aquilo que está acontecendo A Tamir Era bonita Interessante Bacana Gentil Agradável Aí eu tive um apaixonite Você pegou ela aqui fora ou não? Não peguei não Quem pegou foi o César Que ganhou O doidinho que virou político lá? Sim César ganhou na missão Pegou a Tamir Você saiu com ele? Foi quando Na última semana eu saí com ele Ele ganhou de mim Olha que loucura aí Eu morri na praia Literalmente Antes da final Na última temporada da final Eu saí com o César Que ganhou a missão E o que você acha de BBB Que vira político? Depende Entenderam? Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema Não sendo o Jean Wyllys Está baixo Esse aí também não te agrada não As ideias? Não É um cara exatamente Que discute Que combate o discurso de ódio E só faz discurso de ódio Qualquer um que discorda dele É racista Nazista Fascista Canalha Entendeu? Se colocou como vítima Como exilado Que nunca foi Falou que um cara doido lá Ameaçava de morte Ameaçava Ameaçava todo mundo Inclusive o Olavo de Carvalho Entendeu? Nem por isso todo mundo saiu correndo Para se fazer de vítima De coitadinho De perseguido político Entendeu? Aí vai na ONU Fala que o Bolsonaro É um ditador Que persegue gays É um cara que faz a carreira Em cima da mentira Você sempre se interessou por política Ou não? Ou foi junto com a turma Quando todo mundo começou a interessar Não Eu sei Olha Literatura a gente se interessa por tudo Safadeza Política Pornografia Tudo Sempre foi politizado então? Sempre fui tudizado Você falou do Olavo O seu primeiro livro Teve ali A orelha dele A orelha dele Como que você teve contato Com o professor aí? Uai Antes do Bem antes do BBB O Olavo curtia meus posts No Facebook No Twitter Ele foi muito generoso Falava que eu era Um dos melhores poetas do Brasil E finalmente tinha encontrado um poeta Que a poesia tinha morrido aqui E aí quando eu entrei no BBB Para a minha alegria Ele foi extremamente generoso O primeiro Twitter dele É um poema do Adriles Esvarem toda essa merda Desse programa Foi o que ele falou Eu não acho Enfim Me teceu o Loas Lógico O pessoal de esquerda Me sentou a lenha Falou Olavete Burguês Canalha Isso já na época? Na época Na primeira semana Eu não vi Eu vi isso depois Quando eu saí E aí Mas assim Foi de uma generosidade extrema Você compactou Com as ideias dele? Do professor? Eu já li Já vi muito o Olavo Tem algumas diferenças Assim Atuais Mas assim O diagnóstico que ele faz De uma esquerda Absolutamente insana Que atua não só no Brasil Como no mundo O diagnóstico que ele fez Nos anos 90 Em relação ao que aconteceria Ele acertou absolutamente tudo A ampliação que ele fez Da bibliografia de autores A maneira A maneira com que ele sintetizou A ditadura De um tipo único De percepção do mundo Da universidade Ele que fomentou A literatura A leitura De autores liberais Conservadores Para além daquela Meia dúzia Foucault Derrida Que todo mundo Que todo mundo lê Aqueles marxismos Eu na PUC Por exemplo Só li autor marxista O Olavo abriu a cabeça De toda uma geração O próprio Felipe Moura Brasil foi aluno dele Que chefia o jornalismo A Jovem Pan E vários outros Enfim Ele criou uma geração De pessoas cultas Eruditas Inteligentes Que pensam Fora da caixinha De uma esquerda Só nisso Ele já é um herói Enfim O que que te inspira Para escrever? Tudo Até sua pança Tudo Qualquer coisa É porque a poesia A poesia Existe A principal norte Da minha obra É a poesia Mas eu escrevo Prosa também Mas a poesia Ela se alimenta De tudo Você tem um preconceito Em relação a poesia Que acha que É uma coisa bonitinha Romântica Não A poesia se alimenta De miséria humana De escrotidão De canaliz De amor De afeto De encontrar afeto E amor E uma coisa Um princípio de beleza Até no meio do pântano Entendeu? Essa mistura Que faz uma boa literatura A gente tem um quadro aqui Para encerrar Que é tradicional A gente vai lá Busca o pessoal Que xinga a turma aqui E se tem a chance De responder Então está na hora O metralhando o rei Ter Que não haja Outro adrilho Feio pra cacete Voz insuportável E perseguidor De fêmea Coitada da Tamise Olha aí Está vendo? Isso é um discurso De ódio preconceituoso Feio por quê? Eu sou um quadro cubista De Picasso É a falta de percepção De beleza Quando você vê Umas formas retorcidas Assim É uma obra de arte Pouco afeita As pessoas que não tem Uma percepção Tão acurada De beleza Está vendo? Entendeu? É isso Preconceito estético Preconceito estético Põe o André Nunca pensei Que sentisse Saudades do Caio Enquanto o André Estiver Não contem comigo Ellen Bom Ela é uma minoria Quem sente saudades Do Caio Sou eu também E o Caio Fez o seu sucessor Ele me elogiou Me louvou Me citou Me estendeu a mão Entendeu? Eu sinto muito mais Saudades do Caio Do que você Que não conhece ele Está vendo? Trouxa Você acha que O pessoal fica assim Por quê? Isso não é o pessoal Isso é uma exceção De exceção De exceção De 837 mil comentários Isso é um monte Todas as pessoas falam Que eu faço muito jus A ausência do Caio O que me enobrece E o melhor de tudo Você vai na voadora Você não é aquele jeitinho Calmo e flat Não é que eu vou na voadora É que a minha voz Eu tenho uma voz De bicha Embora não seja Mais uma vez Então as pessoas Confundem isso Com o estrionismo Com agressividade É que você não deixa barato Também Você responde de cima E rebate Enfim Pô outra aí Fudeu Adriles já Acabou de falar Não de novo Eu gostaria de ser gay Adoraria Porque a vida do gay É muito melhor Deve ter uma vida Muito mais ativa Muito melhor Que a minha Eu não Eu tenho que ficar Atrás de mulher Eu tenho que ficar Com medo de processo Quando eu falo Que ela é linda A vida do hétero Hoje é triste Aí eu adoro Não é gay Porra Me ensina a ser gay Porque eu estou cansado Pô outra aí O Adriles é muito chato Fica interrompendo as pessoas Toda hora Saudades Caio Você interrompe os outros O Caio Coppola Todo mundo ressentia Que ele era interrompido E agora você Agora eu sou a nova Inverteu Eu estou vingando O Caio Coppola Sou interruptor vingativo Tá vendo Lara Se fudeu também Acabou É isso aí Valeu Não tem muito não É difícil achar A produção aí Foi difícil achar Tem pouco rei É isso aí Neguinho gosta de mim Sei lá A minha vida sexual Não melhorou ainda não Calma que vai melhorar Deus é paz Você que está assistindo Faz um apelo Entra agora Qual que é o seu Instagram Adriles Jorge Com dois Ls Adriles Vai estar aqui Adriles Jorge Adriles Jorge Entra lá Manda anudes pra ele Manda anudes Pessoal aqui Você que está assistindo Dia São Paulo Ele está num flerte Bacana do Tutinha Quetinho lá Tudo pago Está vendo Então faça isso aí Paquera o cara Vai ter que falar Paquerar Flerta E você está lançando o livro Estou lançando o segundo livro Vai ter o orelho Do Pedro Bial Dessa vez Até o final de novembro Estou lançando aqui Em São Paulo E Belo Horizonte Só marcar a data direitinho Que a gente não calcou Tudo nas redes sociais Vai estar divulgado Oi? Nas suas redes sociais Vai estar tudo divulgado Sim, sim É só me acompanhar Adriles R Jorge no Twitter Adriles Jorge no Facebook Adriles Jorge Adriles com dois L Jorge No Instagram É assim Se você se perdeu aí E não conseguiu anotar Está na descrição do vídeo Uma salva de tias Foi um prazer Adriles Jorge Valeu Foi um prazer ter você aqui Prazer é todo meu Meu querido Sempre que precisar É só vir aqui Passa aqui A gente troca uma ideia A gente faz um troca-troca Aqui Legal Peraí porra Tá querendo virar viado mesmo Eu tô tentando Mas tá difícil A gente faz um troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-troca-tro Obrigado.